Fala aí pessoal, tudo bem? O que que fala é o Júnior Renda Direta e olha só o vídeo de hoje, sensacional! Mas antes de iniciar esse vídeo, cadê? Segue lá, minhas redes sociais, meu TikTok mesmo no Instagram, minha conta no YouTube, Júnior Renda Direta, tá ok? Segue aí o vídeo, hein! E aí, o que que você achou do vídeo? Gostou? Agora, use o meu código aí do TikTok, tá aqui, e é claro, segue meu Instagram também aqui, arroba Júnior Renda Direta, tá ok? Valeu, hein!